Jeremias, capítulo 52 A queda de Jerusalém Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá e reinou 11 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Amutal, filha de outro Jeremias que vivia na cidade de Líbina. O rei Zedequias pecou contra Deus, o Senhor, fazendo o que era errado, como o rei Jeoaquim também havia feito. O Senhor ficou muito irado com o povo de Judá e de Jerusalém e, por isso, fez com que fossem levados como prisioneiros. Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. No ano nono do reinado de Zedequias, em Judá, no dia 10 do décimo mês, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou Jerusalém. Eles acamparam fora da cidade e construíram torres em volta para cercá-la. A cidade ficou cercada até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do quarto mês daquele mesmo ano, a fome apertou na cidade. O povo não tinha nada para comer. Quando os babilônios abriram brechas nas muralhas, todos os soldados judeus tentaram fugir durante a noite, embora a cidade estivesse cercada. Foram pelo caminho do Jardim Real, atravessaram o portão que liga as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias e o prendeu na planície de Jericó. E todos os seus soldados o abandonaram. Zedequias foi levado como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, na região de Amate. Ali Nabucodonosor o condenou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze, a fim de levá-lo para a Babilônia. E Zedequias ficou na prisão em Babilônia até o dia da sua morte. A destruição do templo No ano 19º do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, no dia 10 do quinto mês, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. Os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. E Nebuzaradã levou como prisioneiros para a Babilônia os que haviam sido deixados na cidade, os que haviam fugido para o lado dele e o resto dos operários especializados. Mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam ao lado do templo e também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram as pás e as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar e as tesouras de cortar pavios de lamparinas. Levaram as tigelas onde era recolhido o sangue dos sacrifícios, as vasilhas de queimar incenso e todos os objetos de bronze usados no culto. Levaram todas as peças feitas de ouro ou de prata, as vasilhas pequenas, os pratos de carregar brasas, as tigelas em que era recolhido o sangue dos sacrifícios, as vasilhas para cinza, os candeeiros, as vasilhas de incenso e os vasos usados nas ofertas de bebidas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto é, As duas colunas, as carretas, o grande tanque e os doze bois que o sustentavam. As duas colunas eram iguais, cada uma tinha oito metros de altura por cinco metros e trinta e cinco centímetros de circunferência. Eram ocas e a grossura do metal era de dez centímetros. No alto de cada coluna havia um remate de bronze que media dois metros e vinte de altura. Em toda a volta do remate havia um enfeite rendilhado e com romãs. Tudo isso também era de bronze. No enfeite rendilhado de cada coluna havia cem romãs, sendo que noventa e seis delas podiam ser vistas do chão. O povo de Judá é levado para a Babilônia. Nebus Aradã, o comandante-geral, também levou como prisioneiros Seraías, o grande sacerdote, e Sofonías, o segundo sacerdote, e os três outros oficiais de importância no templo. Da cidade ele levou o oficial que tinha sido comandante das tropas, sete conselheiros do rei que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais sessenta homens importantes. Nebus Aradã os levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Amate. Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Este é o número de prisioneiros que Nabucodonosor levou. No sétimo ano do seu reinado, levou três mil e vinte e três. No décimo oitavo ano, oitocentos e trinta e dois, de Jerusalém. No vigésimo terceiro ano, Nebus Aradã levou setecentos e quarenta e cinco. Ao todo, foram levadas quatro mil e seiscentas pessoas. No ano em que se tornou rei da Babilônia, Evil Merodac foi bondoso com o rei Joaquim de Judá e o libertou da prisão. Isto aconteceu trinta e sete anos, onze meses e vinte e cinco dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Evil Merodac tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis que eram prisioneiros com ele em Babilônia. Assim, deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida. E todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento. Lamentações Capítulo 1 As Tristezas de Jerusalém Como está abandonada Jerusalém, a cidade que antes vivia cheia de gente. Ela era respeitada no mundo inteiro, mas agora parece uma viúva. A rainha, entre as nações, hoje não passa de uma escrava. Ela chora a noite inteira, as lágrimas correm pelo seu rosto. Dos seus antigos amigos, não ficou nenhum para a consolar. Todos eles a traíram e agora são inimigos dela. O povo de Judá foi levado para longe da sua pátria e sofre como escravo em trabalhos forçados. Eles moram em outros países e não têm descanso. Estão cercados pelos seus perseguidores e não podem escapar. As estradas que levam a Sião estão tristes, pois não há ninguém que vá por elas para as festas religiosas. As moças que cantavam no templo estão aflitas e os sacerdotes vivem gemendo. A cidade sofre amargamente e não há gente para se reunir nas suas praças. Os seus inimigos a dominam e para eles tudo vai bem. É que o Senhor Deus fez Jerusalém sofrer por causa dos muitos pecados dos seus moradores. Os seus filhos foram presos pelos inimigos e levados para longe da sua pátria. A beleza de Jerusalém é coisa do passado. As suas autoridades são como corços que estão fracos de fome e fogem sem forças dos caçadores. Nestes dias de tristeza e aflição, Jerusalém lembra de todas as riquezas que teve no passado. Ela se recorda de que ninguém veio ajudá-la quando caiu em poder dos inimigos que zombaram dela na sua queda. Ela perdeu a honra, está nua e todos a desprezam. Ela vive gemendo e esconde o rosto envergonhada. Jerusalém se tornou impura por haver pecado gravemente. Era fácil ver a mancha do seu pecado. Jerusalém não pensou no que poderia acontecer. Ela caiu de modo terrível e não tem quem a console. Os seus inimigos venceram e ela pede que o Senhor tenha misericórdia. Os inimigos levaram embora todas as suas riquezas. O povo viu os pagãos entrarem no templo, coisa que Deus os proibiu de fazer. O povo de Jerusalém anda gemendo, procurando o que comer. Eles trocaram as suas riquezas por alimentos para poder continuar a viver. A cidade diz, Ó Senhor, olha para mim e vê a minha desgraça. Aos que vão passando, Jerusalém diz, Olhem para mim. Será que existe uma dor igual a minha? No dia em que ficou irado, o Senhor me castigou com esta aflição. Lá de cima, Deus enviou um fogo que queima dentro de mim. Ele me armou uma armadilha e me jogou no chão. Depois, me abandonou num sofrimento que não tem mais fim. Ele tomou nota dos meus pecados, amarrou-os todos juntos, pendurou-os no meu pescoço e o peso deles acabou com as minhas forças. O Senhor me entregou aos meus inimigos e eu não fui capaz de resistir. O Senhor fez pouco dos meus melhores soldados. Ele mandou um exército para destruir os meus moços e esmagou o meu povo santo como se esmagam as uvas para fazer vinho. Tudo isso me faz chorar e deixa os meus olhos cheios de lágrimas. Não há ninguém que me console, ninguém que me anime. Os inimigos me derrotaram e o meu povo ficou no meio de ruínas. Eu estendo as mãos, mas ninguém quer me ajudar. De todos os lados, o Senhor mandou inimigos contra mim e eles me tratam como se eu fosse uma coisa nojenta. Mas o Senhor é justo e me castigou, pois eu me revoltei contra os seus mandamentos. Todos os povos, escutem, vejam a minha dor. As minhas moças e os meus moços foram levados para longe como prisioneiros. Pedi ajuda aos meus aliados, mas eles me traíram. Os sacerdotes e as autoridades morreram nas minhas ruas enquanto procuravam comida para poder continuar a viver. Vê, ó Senhor, a minha aflição. Estou profundamente perturbada. A dor aperta o meu coração quando penso que me revoltei contra Ti. Há assassinatos nas ruas e até dentro das casas há mortes. Ó Deus, ouve os meus gemidos, pois não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha desgraça e ficam contentes porque Tu me fizeste sofrer. Faz-se com que venha o dia que prometeste para que os meus inimigos sofram tanto quanto eu. Condena-os por causa de todas as suas maldades. Castiga-os como me castigaste por causa dos meus pecados. Eu não paro de gemer e o meu coração está doente. Quando ficou irado, o Senhor cobriu Jerusalém de escuridão. Ele transformou no monte de ruínas a cidade de Jerusalém que parecia um céu e que era o orgulho do povo de Israel. No dia da sua ira, Deus abandonou até o seu próprio templo. Sem dó nem piedade, o Senhor destruiu todas as cidades de Judá e na sua ira acabou completamente com as suas fortalezas. Ele jogou por terra, humilhados, o reino de Judá e as suas autoridades. No calor da sua ira, Deus acabou de uma vez com o poder de Israel. Quando os inimigos chegaram, Ele não quis nos ajudar e ainda se jogou contra nós como um fogo que destrói tudo ao seu redor. Como se fosse um inimigo, Deus apontou as suas flechas contra nós e com a sua força matou as pessoas mais estimadas do nosso povo. Ele derramou a sua ira como se fosse fogo sobre os moradores de Jerusalém. O Senhor é como um inimigo. Ele destruiu Israel, derrubou as suas fortalezas e arrasou os seus palácios, trazendo com isso tristeza e choro sem fim para o povo de Judá. Deus arrasou o seu templo como se fosse uma horta e destruiu o lugar onde o adorávamos. Ele nos fez esquecer as festas religiosas e os sábados. No calor da sua ira, Ele rejeitou com desprezo os reis e os sacerdotes. O Senhor desprezou o seu altar, abandonou o seu templo e deixou que os inimigos derrubassem as suas paredes. Ali eles deram seus gritos de vitória, como nós fazíamos nos dias de festa. O Senhor decidiu arrasar as muralhas de Jerusalém. Ele fez o plano de destruição e, sem descanso, o levou até o fim. Muralhas e paredes racharam e vieram abaixo ao mesmo tempo. Os portões da cidade estão enterrados no entulho e as suas trancas foram despedaçadas. O rei e as autoridades estão espalhados pelas nações pagãs. Não se ensina mais a lei e os profetas não recebem mais visões de Deus, o Senhor. Os moradores mais velhos de Jerusalém estão sentados no chão, em silêncio. Em sinal de tristeza, puseram terra na cabeça e vestiram roupa feita de pano grosseiro. As moças estão ajoelhadas, com a cabeça encostada no chão. Os meus olhos estão gastos de tanto chorar. Estou muito aflito. A tristeza acabou comigo por causa da destruição do meu povo e porque vejo crianças e bebês morrendo de fome nas ruas da cidade. Essas crianças dizem, Mamãe, estou com fome! Mamãe, estou com sede! Elas caem pelas ruas como se estivessem feridas e morrem aos poucos nos braços das mães. Jerusalém, querida, o que posso lhe dizer? Como posso consolar você? Nunca ninguém sofreu assim. A sua desgraça é tão grande como o mar. Quem poderá lhe dar esperança? As visões dos seus profetas foram falsas e enganosas. Se elas tivessem condenado abertamente os seus pecados, tudo teria sido diferente e melhor para você. O que esses profetas fizeram foi enganá-la com mentiras. Os que vão passando zombam de você. Eles sacodem a cabeça, dão risadas e perguntam, É esta a cidade que era chamada de beleza perfeita? É esta o orgulho do mundo inteiro? Todos os seus inimigos falam contra você e zombam. Com ódio, eles dizem, Nós destruímos Jerusalém! Chegou o dia que estávamos esperando. Nós vimos tudo o que aconteceu. O Senhor fez o que havia planejado. Ele cumpriu as ameaças que havia feito há muito tempo. Ele nos destruiu sem dó nem piedade, deixando que os inimigos nos vencessem e se alegrassem com a nossa derrota. Que as suas muralhas, ó Jerusalém, peçam ajuda ao Senhor. Que as suas lágrimas corram dia e noite como um rio. Não descanse, chore sem parar. Levante-se várias vezes de noite para aclamar, pedindo ajuda ao Senhor. Derrame o coração na presença dele e peça pela vida dos seus filhos, que morrem de fome nas esquinas das ruas. Olha, ó Senhor Deus, e pensa, Alguma vez trataste alguém assim? Será que as mães deviam devorar os filhinhos que elas tanto amam? Será que profetas e sacerdotes deviam ser assassinados no próprio templo? Há mortos, tanto jovens como velhos, largados nas ruas. Os meus moços e as minhas moças foram mortos à espada. No dia em que ficaste irado, Tu, ó Deus, os mataste sem dó nem piedade. Fizeste chegar de todos os lados os meus terríveis inimigos, que vieram como se fosse para uma festa religiosa. Ó Senhor, no dia em que ficaste irado, ninguém escapou, ninguém ficou vivo. Os inimigos destruíram os meus filhos, que criei com tanto amor.